Agora, segundo ano, nós vamos trabalhar em filosofia. Na semana passada, segundo ano, nós trabalhamos conectando com. A arte pode ser um caminho para expressar sentimentos. Pensando nisso, leia esta reprodução de uma obra do artista francês Henri Matisse, criado com recorte e colagem de papéis coloridos. Essa imagem representa a tristeza que o artista sentiu quando ficou muito doente. Contudo, ele gostava, de fato, de representar a alegria. Por isso, usava cores vibrantes nas obras. Então, aqui ao lado, segundo ano, está a obra dele. Com o título, A Tristeza de um Rei, 1952. Guaches recortados, color. Centro Nacional de Arte e Cultura, Georges, Pompidou, Paris. Então, essa obra se encontra em Paris. Então, segundo ano, a arte pode ser um caminho, sim, para expressar sentimentos. Em Henri Matisse, aos 22 anos de idade, ele descobriu a felicidade através de desenhos. Aos 72 anos, Matisse começou a ficar muito doente e já não conseguia ficar muito tempo em pé. Também, não podia mais fazer o uso da tinta óleo. Então, ele começou a criar suas obras com recorte e colagem de papéis coloridos. Apesar de, em Henri Matisse, ter ficado muito doente, contudo, ele gostava, de fato, de representar a alegria. Por isso, usava cores vibrantes nas obras. Então, segundo ano, inspire-se no trabalho de Matisse para criar uma obra com papéis coloridos. A sua criação deve representar a alegria que você sentiu em um momento especial da sua vida. Então, aqui, segundo ano, a sua criação deve representar a alegria que você sentiu em um momento especial da sua vida. Esse trabalho, né, é um trabalho bimestral que vocês irão enviar para a professora Clarice até o dia 16 do 9. Amor e raiva. O amor é um sentimento especial, que leva as pessoas a fazer o bem para quem elas amam. Por isso, é tão bom se sentir amado por alguém. Com a raiva, é diferente. Esse sentimento deixa as pessoas zangadas, irritadas, furiosas. E, algumas vezes, quem está com raiva, acaba magoando os outros com suas atitudes. Para entender melhor esses dois sentimentos, tão diferentes um do outro, é importante pensar e conversar sobre eles. Então, o segundo ano aqui, está falando, né, desses sentimentos, que é o oposto um do outro. O primeiro está falando, né, do amor. Como é bom amar e sentir amado, né? Está falando também de quando você sente amor por uma pessoa, você quer fazer coisas que agradam, né, aquela pessoa. Quer fazer coisas que você vê aquela pessoa feliz, contente. E o amor é isso, né? O amor é alegria. O amor é um sentimento muito verdadeiro. É um sentimento que faz bem para as pessoas, para si mesmo e para o outro. Então, o segundo ano, já a raiva é um sentimento bem diferente, né, do amor. E esse sentimento deixa as pessoas zangadas, irritadas, furiosas. E, algumas vezes, quem está com raiva, acaba magoando os outros com suas atitudes. Então, assim, segundo ano, o amor, ele está ali. A gente pode estar com raiva, mas o amor está ali, guardado dentro do nosso coração, abafado. E quando a gente está com raiva, a gente, né, através das nossas atitudes, a gente magoa as pessoas. Então, é um sentimento que a gente não deve ter no nosso coração, na nossa vida. Então, assim, ter no nosso coração, esse sentimento, né, de amor. Amor, amor pelas coisas, amor pelo próximo, amor pela família, amor pela escola, amor pelos amigos, né. A gente tem que, e deve, né, alimentar cada vez mais o amor na nossa vida. Conectando com. A seguir, o primeiro texto mostra como é sentir amor. Ah, segundo ano, sentir amor pelos avós, pelos pais, pelos irmãos, pelo bichinho de estimação. É muito bom. O segundo mostra como é se sentir amado. É muito bom se sentir amado, né, se sentir protegido, se sentir, assim, alguém que zela e te cuida com amor. É muito bom se sentir amado. É muito bom. Leia estes trechos e converse com seus colegas sobre o que compreendeu. O amor me faz sentir como se houvesse milhares de borboletas dançando em meu coração. Verdade, né, segundo ano? O amor faz a gente sentir, né, como se houvesse milhares de borboletas dançando em nosso coração. O amor é tudo isso, ele nos fortalece, ele nos deixa forte. É um sentimento muito bom, o sentimento do amor. O amor é um sentimento feupudo de segurança e de aconchego. É verdade, né? O amor é um sentimento feupudo. Parece que a gente tá, assim, né, abraçando um ursinho que nos protege, nos cuida. Faz tudo pra ver a gente bem, né? Então, o amor é um sentimento feupudo de segurança e de aconchego. Quando me sinto amado, sinto como se eu tivesse asas e voasse alto no céu entre as estrelas. Aqui tá falando do sentimento, né? Esse sentimento, sentir amado, é um sentimento grande, né? Sinto como se eu tivesse asas e voasse alto no céu entre as estrelas. Quando eu me sinto amado, sinto-me aquecido, seguro e protegido. Como se eu estivesse embalado em nuvens de algodão. É assim mesmo, né? Quando a gente se sente amado, a gente se sente aquecido, seguro e protegido. É como se eu tivesse embalado em nuvens de algodão, né? É bem protegida, segura, né? E aquecida. É assim mesmo, quando a gente se sente amado. Número 1. Existem diferentes tipos de amor. Converse com os colegas sobre alguns tipos de amor que vocês conhecem. Então, aqui, segundo ano, nós vamos estar falando ao vivo na aula do MIT, a número 1. Tá? Como é, como se chama amor dos avós, como se chama amor paterno, materno, amor de pai, de mãe, amor de irmãos, amor pelas coisas. Então, a número 1, nós vamos fazer na aula do MIT, ok? Número 2. Anote 3 tipos de amor citados na atividade anterior. Então, segundo ano, há muitas formas de amar, né? E ser amado. Amor pelo nosso lar. Amor que protege, educa e cuida da família. Amor que forma os laços que estabelecemos, né? Com os amigos. Então, existem várias formas de amor e ser amado. Então, segundo ano, a número 2. Anote 3 tipos de amor citados na atividade anterior, ok? Então, essas são as atividades que vocês farão em filosofia. Fazer a leitura e a número 2. Ok, segundo ano? Um beijo e até mais! Na sala de aula, Alice deu a maior prova do que é o verdadeiro amor. O que é o amor? O que é o amor? Ilustrações Roberta Castro Numa sala de aula, havia várias crianças e uma delas perguntou à professora. O que é o amor? A professora sentiu que a criança merecia uma resposta à altura da pergunta inteligente que fizeram. Como já estava na hora do recreio, pediu a cada aluno que desse uma volta pelo pátio da escola e que trouxesse o que mais despertasse nele o sentimento de amor. As crianças saíram apressadas. Quando voltaram, a professora disse Quero que cada um mostre o que trouxe consigo. A primeira criança disse Eu trouxe esta flor. Não é linda? A segunda criança disse Eu trouxe esta borboleta. Veja o colorido das asas dela. Vou colocá-la em minha coleção. A terceira criança completou Eu trouxe este filhote de passarinho. Ele havia caído do ninho junto com outro irmão. Não é uma gracinha? E assim, as crianças foram mostrando o que trouxeram. Foi aí que a professora notou que Alice tinha ficado quieta o tempo todo. Ela estava vermelha de vergonha, pois nada havia trazido. A professora perguntou-lhe Meu bem, por que você nada trouxe? E Alice, timidamente, respondeu Desculpe, professora. Vi a flor e senti-lhe o perfume. Pensei em arrancá-la, mas preferi deixá-la Para que seu perfume exalasse por mais tempo. Vi também a borboleta. Leve, colorida. Ela parecia tão feliz que não tive coragem de arrancá-la. Vi também o passarinho cair dentro das folhas. Mas, ao subir na árvore, notei o olhar triste de sua mãe E o devolvi ao ninho. Portanto, professora, trago comigo o perfume da flor, A sensação de liberdade da borboleta E a gratidão que senti nos olhos da mãe do passarinho. Mas, não posso mostrá-los. A professora agradeceu a Alice. Ele deu nota máxima, Pois, ela foi a única que havia percebido Que só podemos trazer o amor no coração E não em coisas materiais. Coleção Pequenas Lições Uma coletânea de pequenas e sábias histórias para crianças Que são verdadeiras lições de vida Cercada de amor, respeito e valorização da conduta humana. Então, segundo ano, espero que vocês gostaram. Um beijo e até mais!